O fim de semana foi para matar a saudade, principalmente daqueles apaixonados por relíquias automotivas. O décimo encontro de veículos antigos reuniu milhares de pessoas no centro de eventos aqui em Criciúma. Embarca comigo nessa. Esse é só um dos exemplares que estão aqui no centro de eventos em Criciúma, em 1923, inclusive essa raridade por aqui, que o pessoal pode acompanhar e pode acompanhar durante este final de semana. E você, junto com o meu cinegrafista, Denis Oliveira, é o nosso convidado para conhecer um pouco mais dessas belezuras e raridades aqui no centro de eventos. Aqui a gente encontra carros que parecem ter saído do cinema, como o Buick, um estiloso senhor de 1949, mas customizado. Que tem um nenê como dono. Eu faço oito anos que eu tenho ele e já estou há quatro anos, eu fui quatro anos de restauro e mais quatro para chegar a esse ponto que já está pronto, né? E mais pra... a gente está sempre em evolução com o carro, né? Sempre mexendo em alguma coisa e tal, sempre está acontecendo algum, algo a mais, a gente melhorando o carro, né? O apaixonado por carros lá de Praia Grande, no extremo sul do estado, até tem outros veículos, mas esse é o xodó e como todo preferido, recebe alguns cuidados especiais. Ele fica em casa, tapadinho e tal, mas sempre quando eu posso eu tenho, eu ligo ele, né? Eu ando na minha cidade lá, eu consumo combustível que tem no tanque sempre, porque como eu posso combustível, eu sei como funciona essa parte de deixar o combustível velho no carro, muito parado, essas coisas assim de cuidados especiais. O seu neivo é aqui de Sara, trabalha customizando veículos e esse gigante é a junção de um ônibus e um caminhão. Só foram fabricados três modelos do micro ônibus elisiário, que é onde tem a gabina, pra trás ele era frontal. E eu resolvi customizar, aí o que eu fiz? Eu coloquei a gabina de um caminhão COI pra aumentar o espaço do ônibus e aumentar o entre-eixo, ficar mais confortável e um veículo customizado diferente. E com ele, nada de veículo parado. Todo carro que construa, nenhum é pra ficar na garagem ou é pra ficar pra um cliente que vai ter lhe guardado. Não, é pra embarcar e viajar. Se tiver que cruzar o país, ou a gente ligar um pro outro, ligar pra cliente que já tem carro antigo que a gente fez, é, vamos viajar, vamos em tal lugar? Vamos. Porque o divertido do carro antigo é isso. Você embarcar, sair, viajar, passar pelas cidades, o pessoal olhar, ó, olha lá, que legal! E todos esses veículos fizeram com que o centro de eventos estivesse movimentado. Mesmo com o final de semana com o tempo chuvoso, o evento foi um sucesso. Houve um contratempo aí, pela tempestade temporal que deu aí, mas mesmo assim, um sucesso, tá? Bastante carro, a expectativa era essa. E uma qualidade de carro muito bonita, tá? Os carros que estão aqui dentro, qualidade 100%. O Beto também tem a sua coleção. Esse Ford Coi precisou de 5 anos de trabalho pra estar como está hoje. Inclusive, eu até me arrepio que o senhor que fez esse caminhão hoje, ele está hospitalizado. E lá no hospital, ele disse, meu orgulho foi ter feito esse teu caminhão. E é uma história, cara, é uma história, porque assim, ó, é indo atrás de peça e quando acha aquela felicidade, é uma loucura, cara. E tá aí, tá aí essa relíquia aí que a gente trata com amor e carinho, né? O carro mais simpático do Brasil tem seu lugar garantido. Criciúma conta com um grupo de mais de 250 participantes que estão reunidos sob o laço da fabricante. O GVDL participa há alguns anos, já teve outros Fuscas, mas esse está desde 2018. O Augusto, de 6 anos, também tá sempre por perto. E essa união só demonstra o quanto esse evento é democrático. Sabe aquela história que a palavra convence, mas só o exemplo arrasta? É o caso do pai e filho. A gente faz bastante coisa junto, né? Eu e o Guto passeamos bastante carro, a gente passeia em família. E o Fusca é um carro muito simpático, né? Muito gostoso e as crianças adoram. E ele com ele não é diferente. As relíquias, hein? Que espetáculo, que cuidado, que carinho. E merecem essas peças raras, né? Eu gosto muito, né?